O Centro Regional de Eventos está sendo preparado para o Ação Summit Brasil 2024. Sendo direcionado a empresários de todos os setores cooperativas do agronegócio, gestores, gerentes e colaboradores, contará com a participação de William Wack e Paulo Guedes, que compartilharão suas visões sobre o futuro econômico do Brasil. Terça-feira com o Cirbotine, um evento promovido pela Associação Comercial, em parceria com o Sebrae, patrocínio do Cicobi. Estamos todos muito felizes com esse evento. Cirbotine amanhã é gratuito para a população do Pato Branco. Já na quarta-feira nós temos o evento com os empresários aqui do Pato Branco e de região, mostrando e apresentando tudo que são os desafios que eles passam no dia a dia, como gestores de grandes empresas e que serve de exemplo para nós, empresários de todos os ramos. E aí, Beto, na quinta-feira teremos aí o Paulo Guedes apresentando as tendências de mercado e de futuro na área de todas as áreas de gestão, principalmente da economia, que é a área dele. E fechando sexta-feira com o William Wack, cientista político, falando também sobre tendências de mercado, sobre os desafios do empresário e sobre economia também. É importante aí garantir a presença, adquirindo antecipadamente os ingressos, como faz? Garantindo os ingressos a partir do nosso site, www.AçãoSummit.com.br. Nós estaremos vendendo até no dia, no horário, para quem esqueceu, para quem deixou de última hora, pode chegar no evento, vamos estar vendendo os ingressos lá também. E aí, Beto, na quinta-feira, E aí, Beto, na quinta-feira,